E falando em eleições das prefeituras aí na nossa região, a Melissa Alcântara vai explicar pra gente agora ao vivo como é que vai ser o trabalho da Justiça Eleitoral nas eleições municipais. Qual que é a maior preocupação, Mel, nesse período aí que a gente tá vivendo de pandemia, em que tá tudo diferente do que a gente tá acostumado? Boa tarde. Olá, Casa Grande. Boa tarde pra você e pra todos que nos assistem. Olha, a previsão do Judiciário é de que o volume do trabalho seja muito grande, viu? Principalmente por conta aí da utilização das redes sociais que já vinham sendo utilizadas nas outras eleições, mas agora, como você disse, diante da pandemia, essa situação deve ter um incremento aí. E a gente tá aqui com o juiz eleitoral, Evandro Pelarim, que vai trazer alguns detalhes pra gente. É isso mesmo, doutor Evandro, as redes sociais são o lugar que a Justiça Eleitoral tá dando mais atenção durante a campanha desse ano. Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Bom, estamos atentos porque a propaganda irregular gera consequências pro candidato, mas mais ainda que a propaganda irregular é a disseminação das conhecidas fake news. Então, estamos atentos principalmente na disseminação nas redes sociais. E como é que vai funcionar? Como é que vai ser esse monitoramento? Olha, todas as denúncias que aportam à Justiça Eleitoral são averiguadas. E evidentemente que a partir da indicação do indício que chegar até a Justiça, a Justiça vai fazer a investigação daquele conteúdo que foi disseminado. E por conta da pandemia, houve situações aí que foram limitadas durante a campanha? Houve alguma mudança significativa que o senhor possa trazer pra gente? Sim, mudanças muito importantes, como a própria data da realização da votação, que foi adiada, o pleito, a propaganda ficou muito mais restrita, o tempo de propaganda, a possibilidade de propaganda pela internet, também com alguns casos em que houve alguma flexibilização, propaganda regular. Então, a pandemia afetou, sim, o processo eleitoral nesse final. E com relação ao dia da eleição propriamente dito, qual é a preocupação sanitária? Como é que vai ser o protocolo? Olha, a nossa sugestão pro eleitor é que ele leve a sua caneta pra assinar a lista de presença, né? Pra não precisar pegar a caneta ali, mas se chegar e não tiver caneta, não tem problema. Nós vamos fornecer, vamos estar fazendo a higienização. A gente sempre pede pras pessoas irem de máscara, né? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral reforçou isso, que os especialistas garantem que com o uso da máscara o risco de contágio diminui muito. Então, a gente sempre aconselha o eleitor a ir de máscara e não ir se cuidar. Tá certo. Muito obrigada pelas suas explicações. Uma eleição, com certeza, bastante diferente da que a gente tá acostumada, né, Casa Grande? Exatamente isso. E a partir de hoje, então, a gente vai trazendo aqui nos nossos telejornais muito conteúdo sobre eleições de 2020, assim como o nosso portal de notícias. Obrigado, viu, Mel, pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior.